What up, aqui fala o vosso boy Jimmy, a.k.a. Supremo G Quer mandar um grande apropos com o boy NGA Um dos niggas mais quentes aí nas ruas Mixtape, impacto, par 3, aí nas ruas Para o pessoal ouvir Out, tá limpo Não há diálogo, nem conversa possível Fico ver com esse mic, engenho incrível Merda do momento, tô a bater Procuras nipop, duca, tu não vais me ver Eu canso fake, fuck niggas, não abrem as portas Um brecha só o ouvido, eu abro-te a boca Queria um fudeiro NG, NG vos fudeu Arrogante, mas o talento foda-me a sol Não há diálogo, nem conversa possível Fico ver com esse mic, engenho incrível Merda do momento, tô a bater Procuras nipop, duca, tu não vais me ver Não há diálogo, nem conversa possível Fico ver com esse mic, engenho incrível Merda do momento, tô a bater Procuras nipop, duca, tu não vais me ver Entre esses fake, fuck niggas, não abrem as portas Um brecha só o ouvido, eu abro-te a boca Queria um fudeiro NG, NG vos fudeu Arrogante, mas o talento fala mais alto do que eu Niga como todos, new ou old school Confirma no YouTube, mais views do que tu Fresh, fine, so good e boom Porque eu mordo esses caniches do norte a sul NG, 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 Master Novos, Guto, Bambini, Macas Novos, Alex, os brutos do bairro Só que eu tô a fazer que este os meus brutos no bairro Eles disseram NG que a cena não vai vender Uma deles num tempo eu sei, devem saber Disseram que eu era americanizado Mas depois do sucesso eliminaram os calibrados Disseram NG, NG, Ninguém vai bully contigo Hoje eu canto com valet e tenho beats do Zem comigo Disseram que na Tuga não batia o meu soltar Perguntei o medical se minha merda já tá vendendo a FNAC One love pro meu tropa, don't be Mixter, scrot, ou sim, um vídeo na MTV Quando eu te vendo MTV, vou vender pra caralho Enquanto isso, venda-te uns chouriços na suite Tipo um talho Cada chouriço é 50 Se tu quiseres algo mais, mano, escolhe nem menta Se não for paca, amiga, fuck todos vocês Eu também faço, mas não sou igual no resto do rap português Não sabe se é igualzinho ao rap